Mantendo a humildade, mano, esse é o plano, mano Não deixo meu ego em primeiro Sempre quero mais, 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 anjo Por isso não paro, sempre sou certeiro É sério que nessa altura desse campeonato Tu ainda não acredita em mim? Vou ter que te provar financeiramente Passar com a Ferrari ou comprar um jet skin Na verdade nem devo te provar nada Sei que...